Galerinha, eu e o Trevinho viemos parar no mundo do Giratina E ele colocou a gente aqui dentro dessa prisão Então a gente precisa muito do seu like E a gente fez um amigo novo que quer falar uma coisa pra vocês Vai, Gasly! O que você falou? Deixa o like Então vocês já ouviram o nosso amigo Gasly Trevinho Deixa o like aí no vídeo Olha pra ele, Lucien, olha pra ele Ah, ele virou No canal E também ativa o sininho Que só com o like de vocês a gente vai conseguir sair desse mundo do Giratina, né, galerinha? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E agora fiquem com o vídeo Caraca, já faz muito tempo que a gente é amigo, né? E o que você fez hoje? Qual que é as novidades? Sério? Ah, que legal, mano Eu também, eu tenho muitas novidades pra contar Você não tá ligado? Uma vez o meu amigo Olfinho, sabe? Ele perdeu um punhão mega E eu rio um monte Eu tô sonhando ou você tá conversando realmente com o Gasly? Qual que é o problema? Quanto tempo eu dormi? Eu e meu amigo são muitos amigos, tá? Hã? Quanto tempo eu dormi? Deixa eu ver, um, dois Dois Duas horas? Não Dois dias? Duas semanas Pera, eu tô dormindo faz duas semanas É, não sei porquê, mas daí ele apareceu aqui e eu virei amigo dele Olha lá, ele mó viu, parça Pera, e você não capturou ele? Não Eu não tenho Pokébolo Pera, mas o que que a gente tá fazendo aqui, travinho? O único Pokémão que eu tenho aqui é meu Pokémão inicial Ha, 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 o Litten Pera, você nem começou a sua jornada Pokémon ainda? Você já começou a tua? Comecei eu tô com o Gengar Nossa E também já com o meu primeiro lendário Nossa O seu Pokémon mítico Darkrai É, eu já capturei ele Caraca, eu não capturei ainda não, eu tava conversando com o Gasly Mas pera, cadê as minhas Master Ball? Cadê a minha Pokédex? Cadê tudo, meu? Já não percebeu em volta não, ainda não? É, eu não tô percebendo aonde a gente tá, travinho Sei lá, parece que a gente foi preso por um monte de quiratina, tá vendo? Pera Pera O que? Aquele é o lendário, o temido, o treinador bugado É isso mesmo Pera, você sabe que ele tem um giratina na forma alterada, né? Sim E ele poderia, sabe quem ter? Disseram que antigamente ele tinha um Miss Signo Pera, sério? Aham Ele bugava tudo o jogo Vou quebrar aqui, tchau Tchau, quebra Quebra Infelizmente não dá pra bugar aqui Eu vou lá falar com o meu amigo pra perguntar se eles têm alguma ideia Com quem ele tem? Você tem alguma ideia? Pera Ele falou pra gente derrotar eles? Eu acho que é isso Que ele falou E você acha que eu tenho alguma coisa no meu bolso que vai servir? Olha aí, maluqueci entre a mim Aluqueci Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa aqui Tá, eu tenho uma maçã Tá, eu tenho um diamante Eu tenho barra de ferro Eu tenho um balde de água Eu tenho uma bola de slime Eu tenho um osso Eu tenho Eu tenho açúcar Pera aí, calma aí Tem Uma bússola Uma etiqueta Um balde de Weimer Ah, eu tenho aqui O que é que você tem agora? Picareta de madeira Ah, não Ah, não Picareta de pedra aqui agora Ah, tá melhorando Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa Varia de pescar Oh O que é que tem, concordiço? É uma coisa que vai ajudar muita gente Oh, o que é isso? Uma picareta de água Com certeza não faz água, né? Dá pra sair Vai pra sair mesmo? Dá pra sair, Trevinho Tá Mas a gente precisa de equipamento Como a gente vai enfrentar essas guiratinas? Eu tenho uma varinha? É, mas eu não tenho nada Deixa eu ver aqui Tá, ó Vou te dar isso aqui, ó Gostinho Pera Só não vai que eu use Isso E uma picareta Pra derrotar eles, né? É Eu tenho mais um desse Que? Nada, e pra você? Ah, eu tenho também um aqui pra mim O que? Pera Eu tenho um desse pra mim Com certeza é o diamante O que? Por que que o céu é full diamante O meu não? Tá bom Eu tenho ainda O capacete de diamante Pega aqui, ó É, melhor que couro Tá E a gente vai ter que derrotar eles com a picareta Tá Vamos usar então Aqui, ó Uma espada de ferro Ou uma espada de diamante? Qual que você prefere? Que diamante de diamante? Que diamante, né? Trevinho Tá Pega aqui Pega aqui Ah, eu te dei as duas Me dá pra Vou dar pro Gostly Me dá Ah, é? É Tá bom então Não preciso dessa espada de diamante Pera Ah, quando você tem uma bem melhor que do diamante Com certeza não, né? Nem existe Nunca vai existir em nenhum Minecraft Deixa eu ver Deixa eu ver Que? Deixa eu ver Essa aqui? É Que? Me dá Me dá de volta Você não vai me dar de volta? Já dei Tu não me deu de volta Você me deu a de diamante Não, mas essa é minha agora É Vou usar minha espada de água também Ah, não Tá Com certeza Se a gente não fazer nada Eles não vão fazer nada Eles não vão bater na gente, será? Eu acho que não Deixa eu ver se eu bato nele Ah, não Ah, não Trevinho Trevinho Help 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 Eu também tô Help Trevinho Help A gente não vai conseguir enfrentar todos não Beleza, derrotei um Tu não pegou Essa maçã? Que maçã? Adorada Adorada Eu tô com uma maçã normal Eu tô ficando careca Vai Trevinho Vamos destruir todos Todas? Beleza Beleza, mais um Tá, eu acho que se a gente não bater neles Trevinho Eles não vão vir até a gente Ah, então Realmente ele quer que a gente Batalhe contra o treinador principal Então é isso? Não, mas eu não Pera, ó Vamos ficar quieto, ó Quietinho, ó Sou um Giratina Você é tudo Menos um Giratina, Trevinho Eu não sou um Giratina Você é um Mr. Mime Por que que tem dois Gasly agora aqui? Pro nada Apareceu outro Parça meu agora O que que ele tá falando? É que ele tinha subido alguns dias atrás É pra... Sério? Pra batalhar com o cara principal ali? Pera, ele quer que eu batalhe contra o treinador bugado? Aham Mas Trevinho Ele é o lendário Ele é o todo poderoso Treinador bugado Enquanto você tá batalhando Eu vou derrotando os envoltos Os Giratina, tá? Tá, mas... Tá Vou tentar derrotar ele Vai, três Treinador bugado Pera Ele realmente é o treinador bugado Tá, Trevinho Eu vou dar uma hipnose nele Vai Isso, boa Boa hipnose Boa, Gengar Boa, Gengar Dá um Shadow Ball nele Dá um Shadow Ball, Trevinho Beleza O Giratina tá dormindo e... Derrotei Nossa, boa Eu derrotei o treinador bugado Pera, você já derrotou? Já Já derrotou? Já Então por isso que veio essas coisas pra mim Que coisas? Veio mais coisa pra mim quando você derrotou O quê? Primeiramente veio Pera Aqui, ó Um monte disso aqui, ó Ah, Master Ball Aham E o que mais? Não sei Só veio isso e... Do nada começa... Meu Deus Meu Deus Quanto Giratina Meu Deus Captura, captura, captura Meu Deus Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Meu Deus E qual é isso? A gente ganhou? Eu acho que sim A gente conseguiu sair da prisão do Giratina Do Giratina não E como é que a gente vai embora? Bom, se a gente tava na prisão dele Então quer dizer que esse é o mundo invertido Então a gente vai ter que usar um Giratina pra voltar pro normal Com certeza a gente vai conseguir, né? Giratina! Abre um portal! Giratina! Abre um portal agora! Giratina? Giratina! Abre um portal aqui Giratina E não, Giratina Eu derrotei o Treantor Abungado Você pode abrir um portal, por favor? Ah não, Trevinho Ah não Eu não consigo sair do Giratina mais Eu tô preso Eu tô preso Ah não Eu não consigo sair do Giratina mais Ah não, então essa é a verdadeira prisão A gente foi trollado Ah, que que Eu consegui sair do Giratina, tá? A gente tem outra dimensão, será agora? Agora eu acho que sim E agora, Trevinho? O que foi? Eu já sei Eu já sei o que a gente pode fazer O que? Vamos pedir ajuda pro Gasly Verdade Vai ajudar a gente Ele vai ajudar a gente Eu já sei o que tem O que foi? Obrigado.